Olá, eu sou a Elisa Lecrim e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu violão novo. Já fazia tempo, alguns bons anos, que eu tava sem violão porque eu vendi o violão cor-de-rosa que eu tinha da Tajima. E eu emprestei o meu violão de nylon, mesmo eu nunca tendo usado ele aqui no canal, eu tinha um violão de nylon que tava guardado. Eu até tinha um violão emprestado, que um amigo me emprestou, que eu usei em alguns vídeos. Tal tu sabe que meu peito tem sua falta do teu fogo, nosso jeito torto de seguir. Mas não é a mesma coisa que ter um violão nosso. E principalmente um violão que orna com o tamanho da pessoa que vos fala que é um tanto pequena. Então fazia um tempo considerável que eu tava procurando algum modelo baby que desse conta do recado. E foi aí que eu descobri que o Luca, da loja Lele, tava vendendo violão no site. E, o melhor de tudo, tinha o violão do jeito que eu queria lá. Eu queria um violão que tivesse uma aparência mais natural, que não fosse colorido, que tivesse cara de irmão mais velho do que o Lele, e que soasse bem. Então a opção disponível no site, que atendia as minhas expectativas, era o Baby Tokyo Imogno da Seize. Este carinha aqui. E carinha porque ele tem 92cm de altura. Ele é elétrico, tem roldana pra colocar correia, afinador e equalizador, e ele tem um som bem alto. Eu tô reaprendendo a tocar violão, né? Os primeiros dias foram muito dolorosos pras pontas dos meus dedos. Fazia muito tempo que eu não tocava em corda de aço. Mas, de tanto persistir, agora eu já consigo tirar um som. Eu quero ser um lindo sonho do teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Quero estar no seu caminho como um raio de sol Dos teus passos mais distantes de guiar como um farol Isso significa que eu vou parar de tocar o Kulele? Não. Mas significa que eu vou tocar violão com mais frequência do que vocês estão acostumados a me ver. Aturem o surdo. Eu vou deixar o link pra compra desse violão aqui na caixa de descrição. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder Ou eu vou convocar o Luca pra ele responder pra vocês. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram, Romeliza Lecrim. Se cuidem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.